Ok, muito tranquilo aqui ó, a jugular tá aqui ó, a gente pega ela, dá uma mexidinha, porque às vezes ela sai do lugar, ó, encheu e coletou, a gente pode coletar 1, 2, 3 ml e coloca aqui em cima um algodãozinho pra segurar, né, pra firmar, agora a proprietária firma aqui, segura 1 minutinho, meio minuto, a gente coloca aqui dentro do frasquinho com EDTA, tampa roxa, tá gente, isso aqui ele tem um EDTA, a gente coloca aqui dentro, deu uma balançadinha aqui ó, identifica o frasco imediatamente, manda pro laboratório preenchendo lá e fazendo o mesmo processo daquilo que nós fizemos lá, é, é, de identificar e mandar pedindo o exame, nós vamos pedir uma pesquisa de hemoparasito, que é, vai pra saber se ela teve babésia, porque ela teve uma doença, é, teve uma infestação de carrapato e a proprietária tá preocupada se ela tá com babesiose ou não, tá, em um caso mais específico, se você pudesse fazer o perfil diagnóstico espanhoso, mas que vai ver babésia ali que é na plasma, tô feito isso.